Aplausos Lembro-me quando comecei a construir este tema Comecei pelo referão Mas faltava tudo o resto Tentar encontrar as palavras que fizessem sentido com a música Até que veio à ideia a primeira frase Começa assim Deixe pela avenida a lua nua Divagando à sorte dormi-te nas ruas Faz-se de esquecida Tão minha e tua Deixando um rasto Que nos apesigou Entra pela vitrina surrealista Faz malabarismo Mas que gostas de amar O átrio da escada O átrio da escada Para tu te sentares São as cartas rasgadas Que tu não me diz A tua verdade Mostrando quem és Sou um ser que odeias Mas que gostas de amar Um barco perdido Um barco perdido A deriva no mar A vida que levas De novo ou não me diz De novo ou outra vez O mundo que gira Sempre a teus pés Sou a palavra amiga Que gostas de ouvir A sombra esquecida Que te viu partir Que te viu partir A noite vadia Que queres conhecer Sou mais Sou a voz da tua alma Que te faz levitar O átrio da escada Para tu te sentares Sou as cartas rasgadas Que tu não diz Sou a tua verdade Mostrando quem és O resto de tudo Que possam existir Mostrando quem és Sou o resto de todos vocês